Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Doni Correia, uma teia de ideias. O canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Antes da gente começar o nosso papo aqui, desse Conversas Cruzadas, este quadro que eu gosto tanto, eu já tenho que pedir para vocês fazerem aqui o ritual todo, inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos, deixem o seu joinha neste vídeo, batalhe a sineta para receber também as notificações e deixe muitos comentários no barco para que a gente possa tomar aí o algoritmo de maneira que ele notifique mais pessoas a respeito desta teia de ideias que vamos urdindo com a sua ajuda. Gente, no Conversas Cruzadas de hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, me dá muita alegria poder contar com ele aqui para a gente conversar um pouco sobre alguns temas relacionados à Semana de Arte Moderna de 22, mas não somente, porque ele é uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma vasta carreira nos palcos, no cinema, na TV, já trabalhou textos importantíssimos, já trabalhou com diretores importantíssimos e sem dúvida marcou aí a infância, adolescência e a vida adulta de muitos de vocês, inclusive a minha vida adulta ele marcou de uma maneira indelével, que ele nem sabe e eu vou contar aqui hoje para ele. É muito bom e é um prazer receber aqui hoje, meu querido Pascual da Conceição. Pascual da Conceição. Na rua Aurora eu nasci, na aurora de minha vida, e numa aurora cresci, no Largo do Pai Santo, sonhei, foi luta rendida, quem pode me vir nu, nesta rua Lopes Chaves, de beleza, e envergonhado, não sei quem foi Lopes Chaves. Amando, 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 me dá essa lua, me dá essa lua, me dá essa lua, ser esquecido e ignorado como esses nomes da rua. Boa tarde, Doni, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa amabouada, bom dia a todos vocês, a todas vocês. Bom tudo, com esse começo apoteótico já, promete. Esse começo é com o poema, na rua Aurora eu nasci, do Mário de Andrade, que eu fiz aí para vocês, especialmente em ritmo de samba. Maravilha, uma honra. Pascual, como eu falei agora há pouco, você tem uma ligação que você nem sabe com a minha vida profissional como produtor cultural. Eu tenho 17 anos de carreira na gestão cultural e comecei a trabalhar com gestão cultural, que me proporcionou desenvolver outras facetas da minha arte, com a poesia, com a pesquisa e assim por diante. Mas eu comecei a trabalhar com isso no dia 25 de janeiro de 2005, como voluntário ainda na Casa das Rosas aqui em São Paulo. E naquele dia você iria se apresentar fazendo justamente um monólogo de Mário de Andrade. Foi o primeiro evento que eu produzi na minha vida, eu nunca me esqueço disso. Nós cruzamos lá nos corredores e tal, e você ali caracterizado, rio nervoso, porque enfim, né, conhecendo as pessoas ali que a gente via pela TV, eu não venho de uma tradição no meio da cultura, cair meio de paraquedas, paraquedas, cair de paraquedas calculando, né, o local da queda, né. Mas foi muito bacana, então é um prazer agora, em 2022, 100 anos da Semana de Arte Moderna, recebê-lo aqui com esse início maravilhoso. Bom, já que você falou, e Mário de Andrade então é a nossa ligação, né, nós nos ligamos através do Mário de Andrade, eu me lembro que isso foi lá naquele, você perguntando que era o camarim, o camarim era lá no fundo, lá no fundo. Isso, lá no fundo, precisava de uma arara. Precisava de uma arara, não tinha cadeira, e eu já estava de Mário de Andrade, já cheguei de Mário de Andrade, me lembro que eu já entrei de Mário de Andrade, já fui de Mário de Andrade, já fui pronto. Isso. E é engraçado que você se referir a isso, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, é o que você está fazendo? Aí eu falo assim, ah, não estou fazendo nada, né. Mas, medo engano, estou fazendo sempre muita coisa, porque eu sempre estou trabalhando bastante com Mário de Andrade, porque é engraçado, é da profissão, né, eu fiquei, eu cheguei num... Eu vou misturando todos os assuntos, depois a gente dá uma deschavada, né. Não, vamos embora, o espaço é seu. Tá bom, mas eu cheguei numa oficina em 82, e de 82 até 92, a gente não fez espetáculos no palco, porque nem tinha palco, nem tinha nem teatro, na verdade, que só foi inaugurado em 92 com o Hamlet, né. Sim. E eu sempre pensei que esses 10 anos, que são de 82 a 92, eu não tinha feito teatro. E só o que eu fiz foi teatro, porque a gente às vezes imagina que fazer teatro é só no palco, como que fazer cinema é só na tela. Agora que a gente tem essa chance de ver toda essa filmagem no trabalho, porque você continua, eu estou fazendo teatro, mesmo agora. Então, naquela época, por exemplo, inclusive eu adotei isso como uma espécie de uma regra da minha atividade. Eu tenho ido de Mário de Andrade nas manifestações, eu vou de Mário de Andrade nas escolas, eu vou nos eventos, eu participo das participações que eu faço. Então, Mário de Andrade vira um personagem que eu faço várias vezes, não só Mário de Andrade, mas o doutor Abobrinha e outros que eu fiz na tragédia grega, fiz Tiresas e tal. Eles sempre acabam entrando, eu sempre acabo fazendo um tipo de atuação, né, onde, quer dizer, você é mais que respeita o personagem, você respeita a entidade que você usa, tá. Então, nesse dia aí que você está falando, que é 25 de janeiro de 2005, era exatamente o ano em que se comemorava 60 anos de mortes do Mário de Andrade. Exato. São 60 anos em 1945, e é exatamente o ano seguinte a um sucesso muito grande, que foi a minissérie Um Só Coração. Um Só Coração, exato. estava ainda muito vivo, né, na memória popular como um todo, né, quer dizer, para além dos amantes do teatro, dos amantes da literatura, do Mário, estava muito vivo no imaginário popular por conta da série, né, estava muito linda. E era muito bonita, né, também, né, muito bem feita, né. Muito, muito. Você reprisou o papel, na verdade, no JK também, né. Exatamente, exatamente, exatamente. Você sabe que eu nem falo muito do JK, mas o JK também foi muito legal, porque foi a vez que... Nós gravamos, inclusive, a primeira cena, não sei se é a primeira cena, mas uma das cenas, nós gravamos... Não era tanto o Mário do Andrade, não era tanto a Semana de 22, mas era uma coisa... Nós gravamos naquele hotel, um hotel central de Minas Gerais, né. Sim. Nós gravamos a cena, me lembro perfeitamente da gente gravar. E o hotel depois, eu não sei se ele está de pé ainda, porque era um hotel que estava tentando segurar as pernas para não virar esse desastre que, às vezes, a especulação imobiliária, né. Como é que fala o Caetano? Que ergue e destrói coisas belas. Exato. Vai passando um rolo compressor, né, na memória patrimonial, sobretudo, né. Agora, Pascoal, a gente, obviamente, vai voltar ao Mário, daqui a pouquinho, mas quem pega o seu currículo como ator vê, assim, uma versatilidade que a gente vê em poucos, assim. Porque você agora mesmo falou que em 82 você foi trabalhar no oficina, você foi trabalhar com os excels. Só que antes disso... E aí, eu não sei se nessa época você já tinha deixado o ofício de office boy de lado para se dedicar somente ao teatro, se já estava na EAD, mas você começa no palco encenando o Fernando Arrabal, cara, piquenique no fronte, né. E o Fernando Arrabal é um dos meus autores favoritos, assim. É mesmo? Adoro, Adoro, Adoro. Que delícia. Pô, Adoro, também a gente tem números... Como é que foi esse começo, assim, com o Fernando Arrabal logo de cara? Porque eu gosto muito do Fando e Liz, que depois o Jodorovski transformou em filme. Quando eu olhei, assim, eu falei, caramba, mas o Pascoal começou com o Fernando Arrabal. Conta pra gente um pouquinho. Olha, é assim, você... Eu só vou fazer um entróito aqui. Eu estou, esse ano, em outubro, dia 9 de outubro, eu vou fazer 69 anos. Então, eu tenho recebido várias vezes pedidos de gente para conversar no entrevista para eu falar sobre a minha vida. Eu falei, inclusive, até pouco tempo naquele programa Persona da Cultura. Então, essas coisas de fazer uma reminiscência da vida, tá? Ah, lá em 72, sabe, essas coisas. Bom, por que eu estou me referindo a isso? Porque eu fico... Eu fujo um pouco dessa coisa, a minha história. Porque, afinal de contas, as histórias são histórias. E, dependendo de como você contar, ela é heróica, ou mais heróica, ou menos heróica. Mas eu gosto muito. Então, para não ficar muito, assim, egóica, eu falando, não, eu não era nada. Depois, hoje eu consegui, hoje eu estou aqui, na frente de todos vocês. As coisas que eu estou, é tudo uma... Entendemos? Não, tem um relativismo enorme nisso tudo, se eu considerar assim. Eu tento sempre tomar cuidado para fazer uma coisa que eu li lá no Walter Benjamin, que fala assim, quando você vai no passado, você deve ir... Um pensamento que ele cunhou lá e que ele curtiu, na potência que tinha esse passado. Nessa potência. Revisitar a potência. Que nem vocês que vão... Me viram com o Castelo Ratibunco. Revisita essa potência. Esse lugar que você sonha muito, que você ainda não sabia o que era a vida, que você tinha essa ingenuidade, que você tinha um frescor. Então, visitar o passado é visitar o teu frescor. Porque a gente, gente, sinceramente, a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai ficando muito sem frescor. Vai engessando, né? Sem trabalhar a primeira vez. E o trabalho do atuador é fazer vocês verem uma primeira vez, assistirem uma primeira vez. É o trabalho de trabalhar a primeira vez, porque é um trabalho dos mais complicados de fazer, porque normalmente você vai se engessando, vai virando. Sei lá que nome você vai virando. Você vai se engessando, vai ficando... Eu sou o doutor Abobrinha. Você vai virando uma coisa assim. Você vai virando o doutor Abobrinha da vida real, né? Mas eu também sou o doutor Abobrinha da vida real. Ele que não tem, chefe. Pera aí, doutor Abobrinha. Vai caindo tudo. Eu sou 300, sou 350. E aí vai. Entendeu? Então, mas contando, voltando, depois de pequeno entroito, a 72, 72, na verdade, foi a estreia com uma peça do Arrabal chamada Piquenique no Front. Piquenique no Front, gente. Vejam só o que é. É exatamente a atuação do ator, da atriz. Se tratando de atuação. Os pais, eles vão fazer um piquenique na linha de frente. Como se fosse agora... Você pega aqueles mísseis. Como se fosse fazer um piquenique na Ucrânia. Um piquenique na Ucrânia. E a atuação, a atuação do ator, é exatamente um piquenique na Ucrânia. Um piquenique numa região de guerra, numa região perigosa. Quando você entra para atuar, você atua para fazer uma coisa alegre, divertida, mas numa região grave. Perigosa, hein? Perigosa. Uma região grave. Uma região que exige maturidade, exige respeito e tal. E essa estreia no Piquenique no Front, quando eu vou até ela, quando eu visito essa estreia, eu visito exatamente essa coisa da coragem que a gente tem de se lançar para fazer uma coisa. Como é importante a gente valorizar essa coragem, pensar em lembrar dela. Estou lembrando da minha agora. Achei muito bom. E foi piquenique. Piquenique não foi uma peça engraçada, porque os pais vão fazer... O filho está lá... É uma peça louca para caramba. É uma peça do Teatro do Absurdo. Arrabalho, né? O Teatro do Absurdo, na verdade, você vai me lembrar do meu primeiro grupo de teatro, que é o Grupo Soma, que é o grupo lá da Vila Prudente. Essa estreia foi... Tem uma estreia minha, em 72, com o Caetano Matins, lá no teatro, no Sesc da Rua do Carmo. Onde tem a Irmandade Rosário e os Homens Pardos, uma igreja ali para frente. Ah, sim. Na Rua do Carmo. Carmo, né? Na Rua da Igreja, se fosse. Porque é tudo da igreja. Rua da Igreja, São Paulo, é tudo da igreja. Aquelas coisas. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando da Rua da Estreia. E aí, essa estreia me repentei ao meu grupo de teatro, que era o Grupo Soma, um grupo de teatro que veio da escola, que veio dessa coisa que a gente... Um centro, mais ou menos, da nossa educação, normalmente. Você também deve ter passado por isso, porque a escola é aquele ponto onde você vê os filmes, que você vê os livros, que você... Cultural também, né? É a educação, mas é ponto da cultura, ponto de cultura. E esse ponto de cultura, que era a minha escola, a gente fez um grupo chamado Soma, e eu levei pra lá essa peça do Arrabal chamada Piquenique no Fronte que eu tinha aprendido. Aí eu dirigi e atuei. Eu fazia o senhor Tétano. E ele dizia uma coisa mais ou menos assim, sei muito bem como é. No começo, tudo é novidade. É muito divertido matar, jogar granadas. É muito chique, usar um capacete. Mas a gente acaba se chateando. No meu tempo, no meu tempo, as guerras eram bem mais coloridas, mais movimentadas. E além do mais, havia cavalos, um monte de cavalos. Era uma delícia. Se o capitão dizia pra nós, ô, tacar! No instante, nós estávamos todos apostos. A cavalo, espada, essa coisa. Então, é um pai assim, né? Que rememora o seu passado, como aquela coisa, esse passado todo engessado, nós estávamos todos apostos. Parece o pessoal que fala hoje, mas não, no tempo do Médici era melhor. É, no tempo, no meu tempo, tudo era novidade. Era muito divertido matar, jogar granada. Era muito chique usar um capacete. Mas a gente acaba se chateando. Além do mais, aí vai. Nossa, fantástico, fantástico, cara. E é interessante, porque desses papéis que já te apresentam aí, no começo, que já se apresentam pra você, nesse começo da sua carreira, naturalmente, você acabou indo parar no Teatro Oficina, né? Quer dizer, você teve uma carreira aí ao longo dos anos 70 e foi trabalhar com o Zé Celso, cara. E pra mim, o Zé Celso é, assim, quando perguntam, o que é antropofagia? Fala, olha o Zé Celso, veja as peças dele, veja as entrevistas dele. Como é que foi trabalhar com o Zé Celso? Mas porque ele é uma figura, pra mim, assim, olhando de fora, ele parece que habita uma dimensão que não é a nossa, assim, sabe? Que não... E ao mesmo tempo está ligada com essa nossa dimensão e esse trabalho revolucionário do teatro dele é uma coisa, assim, singular, né? Quer dizer, eu acho que pra você deve ter sido um prato cheio. Como é que foi trabalhar com ele? Como é que era trabalhar com o Zé Celso? Cara, é isso tudo que você está falando mesmo, assim, toda essa coisa extraordinária, só que era no momento que o que acontece? A gente está falando de Brasil, os anos 60, no Brasil foram os anos 60 de combate entre uma mudança, uma renovação, uma aposta numa coisa nova, tal, e uma reação a isso, a segurar, avançar e tudo mais, né? E deu na digital, deu na censura, deu na repressão, deu na tortura, deu um período tenebroso no teatro, o teatro da oficina nesse momento é perseguido, sai do Brasil, eles não fazem mais sucesso, não tem público, as pessoas param de ir no teatro, o Zé Celso vira o decano do ósse, um cara super modificado, um absurdo, esse cara já acabou, e eu estava, eu era aluno da, depois de ter feito, falando já da oficina, eu era aluno da USP, e a gente estava fazendo um curso de escola de dramática, a gente estava fazendo um seminário sobre os teatros, uma história dos teatros brasileiros, essa coisa, eu estava indo visitar as histórias, assim como se fosse história, que já passou, não estava indo visitar a potência das histórias, que é diferente, sabe? Eu estava visitando a escola, visitando a história, então eu fui fazer um seminário sobre teatro e oficina, mas eu falei, pô, vou pesquisar esse negócio, cavucar por trás dessa coisa petrificada, que é o que já aconteceu, aí eu fui petrificando, batendo, 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 um dia encontramos o Zé Celso, e aí ele foi fazer uma oficina, aí chegou lá, eu era aluno da escola de aula dramática, e aí tem uma virada na minha cabeça, que é o seguinte, o Zé fala assim, olha, estava fazendo um curso de teatro, que é um curso da universidade, que tem diploma, essas coisas, o Zé falou assim, olha, eu estou no teatro oficina agora, e praticamente sozinho, sem condições de segurar aquela força do Silvio Santos sobre mim, que quer pegar o teatro para ele, para fazer um shopping, derrubar o teatro, que depois vai dar um pouquinho no doutor Abobrinha, derrubou o teatro, e veio no lugar, construiu o castelo dele, que era o shopping, de 100 andares, que vai construir aquelas torres todas, eram torres aqui no Bixiga, e hoje em dia, o teatro oficina quer construir um parque, olha a diferença de pensamentos, por aí a gente já está entendendo do que se trata. Pois é. E aí, cara, eu falei, pô, olha que bonito, eu achei bonito esse tipo de atitude, falei, vou lá para a oficina, quer dizer, a escola, não é que eu saí da escola, eu considerei que eu estava dentro do ambiente do teatro, dentro do, como se fosse um aquário teatral, a escola não depois considerou que eu tinha abandonado a escola, mas imagina o que é para um aluno de teatro, um diretor de teatro e dizia, meu teatro vai acabar, é como se fosse um aluno de medicina, que tivesse uma pessoa sofrendo, eu falei, não, ainda não tenho diploma, não vou cuidar da pessoa sofrendo, pelo contrário. Por isso que eu digo, é o tempo todo, quer dizer, eu estava sendo convocado a trabalhar pelo teatro e cheguei no teatro de oficina, claro, mesmo, porque o Zé Celso estava nesse lugar, o teatro do Zé Celso estava tudo depredado, tudo, imagina, sem público, o teatro estava todo furado, era como estava o Brasil, como estava a vida, como estavam as coisas, tudo a fazer. E aí, nesse lugar, imagina, essa experiência, isso que eu visito agora, de repente, lá com aquele medo todo, porque não é fácil, você vem lá da... Hoje eles me chamam de Páscoa Leste. Páscoa Leste. É, Páscoa Leste, o pessoal daqui que eu estou trabalhando, está me chamando de Páscoa Leste. Por quê? Porque ontem a gente foi até o Céu Jambeiro fazer uma apresentação do Mário de Andrade aos Infernos e lá no Céu Jambeiro eu fui chegando onde eu passei uma parte grande da minha infância, que é na Avenida Campanella, lá em Itaquera. Pô, eu só disse que eu liguei um paulista, né? Então... É, que é do lado de Guaianazes e tal, e o pessoal, puta, mas aqui é longe pra caramba, aqui é longe, mas, nossa, como é longe, como é longe, sabe assim, eu pensando assim, e eu conheço tudo aqui, porque tem uma coisa importante que eu entendi na minha vida, que é o seguinte, você morar na Zona Leste, as pessoas falam assim, vai lá no centro, não é? Quando a gente chega no centro, a gente fica muito inseguro porque é um outro país, é como se eu estivesse em um outro lugar, entendeu? Eu estou na Zona Leste, eu estou em casa, estou em um outro país, entendeu? A polícia é diferente, as pessoas são diferentes, as ruas são diferentes, a periferia, nesse sentido, eu já conheço os perigos da periferia, mas os perigos da cidade eu não conheço, de repente você entra num lugar, o cara te olha feio, porque você é meio assim, está com a roupa diferente, você já não é a mesma coisa, você sente esse olhar que a cidade, esse olhar que a cidade tem em relação à raça, a gênero, imagina, você é um cidadão preto, chega numa cidade, você tem branco, chega num restaurante, eu falo isso pensando muito no meu pai, como ele, meu pai nunca foi ao teatro me ver, e eu sempre achei que meu pai nunca tinha ido ao teatro por causa do teatro, por causa do meu pai, na verdade, apesar que era por causa dele, porque ele era policial militar, ele é policial militar, ele é aposentado, ele é um homem chucro, já fez a verdade, então não tem cultura para chegar a isso, eu pensava que era isso, mas depois eu vi que era por causa do teatro, porque como que meu pai ia passar vergonha, eu, se eu vou numa casa de gente muito rica, eu passo vergonha, eu passo vergonha, você também deve passar por isso, você vai na casa de um cara muito rico, que tem garçons, que tem toalha, que tem dois talheres, que a gente come com colher, chega lá, tem dois talheres, você vai falar, vou passar vergonha nesse lugar, imagina meu pai vindo ao teatro, aqueles perfumes, aqueles negócios, aquelas coisas, porque o teatro é assim também, o cinema, nem tanto o cinema, mas o teatro, quer dizer, meu pai, o ambiente, o teatro que é, eu que preciso fazer um teatro para receber os meus pais, os meus antepassados, isso que é o teatro, que é o teatro que hoje a gente está fazendo, que vai, que está chegando, que já está chegando há muito tempo, esse teatro que a gente chama de teatro popular, que é um teatro frequentado por todo mundo, esse que é o teatro popular, o teatro que todo mundo frequenta, mas eu sou Páscoa Leste, voltando ao Páscoa Leste, porque essa Zona Leste é de lá que as coisas todas, de onde nasce o sol, que tudo vem para mim, você cresceu naquela região da Campanelas, então? Eu cresci na região da Campanela, eu conheço tudo ali, por exemplo, Campanela, Sapupemba, fui batizado na igreja da Sapupemba, Águia de Araia, Avenida Itaquera, Águia de Araia, pois vem vindo para a cidade, Vila Diva, Vila Dalila, Vila Libanesa, sei lá, conheço aqui, mas é aquela região dali, né? Exato. Vila Prudente, Vila Prudente, Vila Prudente, a gente cantava assim, é o quente, é o quente, é da Vila Prudente, é da Vila Prudente, a gente ia no, aquela coisa que sai toda a excursão, todo mundo para ir no, sei lá, no planetário, vai todo mundo, é o quente, é o quente, é da Vila Prudente, é da Vila Prudente, fazendo a bagunça, que bacana, e, então, certamente, esse tempo todo trabalhando com o Zé Celso, 10 anos, você falou, isso, isso deve ter te dado a cancha, inclusive, para se tornar esse ator versátil que você se tornou, porque, para a televisão, para a minha geração, você se tornou conhecido como o doutor Pompeu Pompilho Pomposo. Quer que eu fale um pouco dele? Eu vou contar para vocês uma coisa que eu nunca contei, e se eu contei... Olha a honra, olha a honra. É o seguinte, eu fazia, porque assim, eu sempre gostei, sempre tive, eu falo que minha estreia, em 72, porque foi a primeira vez que eu fui lá, que a gente está registrado, não é? No jornais, teve estreia, Pascoal, não é o estreia do Pascoal da Conceição, a peça estava passando lá no Sesc, está lá nos registros do Sesc, lá de 1972, lá da Rua do Cato, foi lá que eu, tinha um teatrinho lá, a gente fez lá, que tinha até carpete no chão, sabe? Mas, o que eu... Como é que eu estava? O que eu estava falando no meu andar? Eu falei do que você... Você disse que não contou isso para muitas pessoas. verdade, verdade. Uh, puxa vida, esqueci aquilo que eu não contei, que era importante de contar. Que é... Eu digo que você protege, não é? Ou seja, então... Exatamente, talvez eu até proteja lá dentro do... Eu vou dar o crédito ao meu amigo Renato de Simone, porque assim, eu sempre fiz teatro, sempre estive em volta do teatro, eu trabalhava no Banco do Brasil, que era um emprego grande, e só saí do Banco do Brasil em 1982, quando eu fui para o teatro, eu saí definitivamente. Mas eu sempre trabalhei teatro, e eu fazia com o Renato de Simone, aos sábados e domingos, um espetáculo infantil, chamado... Era um espetáculo de bonecos, marionetes, e tal, e nesse espetáculo, era um espetáculo que os bonecos entravam dentro de um... Os fantoches, umas marionetes, entravam dentro de uma máquina do tempo, e essa máquina do tempo ia levando eles para muitos lugares, e em um desses lugares eles caíam numa ilha, que era onde eu morava, que era o Capitão Tão. Capitão Tão, que era um capitão, meio tão, meio engraçado e tal. E ao fazer o Capitão Tão, é que eu fui descobrindo meio um pouco o... Porque o que aconteceu? Ele fazia com muitas crianças, né? E ao fazer com muitas crianças, quando você entra, crianças e pequenas, você... para você não causar uma rejeição, tipo assim, entrar e assustar todo mundo, todo mundo querer ir embora e tal, você foca no seu objetivo, por exemplo. O Capitão Tão quer alguma coisa, você foca no objetivo, eu não estou aqui para assustar você. Ah, onde o mundo será que ela está? Onde está tudo? Eu estou mais... O meu olhar busca não você, busca o que eu estou procurando, mas aquilo que eu quero. Como é no próprio Castelo, no próprio Castelo, eu não assusto, eu não sou um vilão que está lá para pegar as crianças, não, eu sou um vilão porque está atrás do meu superobjetivo, que isso é a questão do personagem. E esse Capitão... O que o Silvio Santos queria fazer com o teatro... Não, e é mais ainda. Quer dizer, só para terminar do Capitão Tão, vou falar do que eu quero fazer. Então, o Capitão Tão é a gênese disso. E eu descobri, como você está falando, o seguinte, o que o Silvio Santos quer fazer com a oficina. Aí você pode, a grosso modo, ler assim, ele quer comprar para ganhar mais dinheiro para fazer mais coisas. Pô, a grosso modo, mas não é isso que move o ser humano. O ser humano não é movido a isso. Isso daí é uma... Isso daí é um tapume. O ser humano é movido a desejo. Isso eu aprendi com Stanislavski, que Stanislavski, que é o mestre do teatro que você conhece. Stanislavski fala assim, ele faz um exercício com os atores e fala assim, o exercício é o seguinte, vocês vão procurar um diamante. Ah, é? Tá, tá, tá. Aí sai cada um procurando um diamante. E aí cada um faz as suas caras. Onde está lá? Procura no chão. Fica aquela coisa de ficar procurando diamante. Aí ele para, 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 para. Fizendo mesmo. Aí cada um dá a sua impressão. Ah, eu estou procurando. Mostrando o seu personagem. Aí ele fala assim, vocês nunca façam uma cena, nunca, 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 façam uma cena de procurar um diamante procurando um diamante. Procurem um grande amor. Procurem um grande ideal. Entendeu? O ímpeto, né? Traga o ímpeto mesmo. Aquilo que deixa vivo. É, porque você tem que procurar. Ele fala, procurem um grande amor. O doutor Abobrinha, por exemplo, no caso do Castelo, ele quer derrubar o Castelo, para o seu prédio, para o seu andar, essas coisas. Na verdade, ele está à procura. Às vezes ele nem sabe que ele está à procura do grande amor dele. Isso que é a arte que nos dá. Isso que, porque é isso que você olha por trás do olhar do personagem. Porque senão seria, porque sempre é muito pouco. É como se agir, é como nós, você, eu, na nossa vida, digamos, digamos, você tem um canal no YouTube, você, estou procurando ter cinco mil seguidores. é pouco para você. É pouco para cinco mil seguidores? Não. Muito mais. Eu estou indo atrás de outra coisa a mais. Nós estamos indo atrás dessa outra coisa a mais. Por isso que nós estamos aqui falando que a gente quer que mude as circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias da política, da democracia, que a gente não tenha que viver sob esse regime que a gente tem vivido, que é de terror. Isso tem sentido, né? É um terror. Morrem jornalistas, jornalistas, assim, estão fazendo uma matéria, poderia ter sido eu indo fazer uma peça, são assassinadas, queimadas, as árvores, a Amazônia está sendo vendida. Pô, poderia ser, meu futuro, o futuro da Amazônia, sabe? Tudo, sabe, numa dimensão muito mais, muito mais poderosa, muito mais forte. Sem dúvida. Não, perfeito. E você começou a falar, Pascoal, exatamente sobre essa questão da, do fim das coisas, que pode acontecer de fato. antes de eu te perguntar, obviamente, como é que o Mário entrou na sua vida, ou você entrou na biografia do Mário, o que o Mário diria desse Brasil de hoje, com toda a preocupação que ele tinha, com toda a atuação que ele teve, né? para a Semana de Arte 22, como um pensador mesmo. Eu li até outro dia uma entrevista dele, que ele deu em 1944. Espera aí, para só um pouquinho. Para só um pouquinho. Você vai falar do Mário, vai falar de 1944. Eu quero fazer um parênteses aqui para dizer para vocês uma fala do Anton Tchekhov, de 1904. Ele diz o seguinte, que daqui a, não sei quanto tempo, as pessoas serão felizes. agora nós não somos felizes. Ele fala assim, sabe qual é a nossa felicidade? A nossa felicidade é construir a felicidade de quem vai ser feliz há 100 anos. Essa será a nossa felicidade. Essa que é a nossa felicidade. É nesse sentido que eu falei a frase anterior, entendeu? A nossa felicidade é quando você descobre o que você está aqui para fazer. Nós estamos aqui para fazer isso. A nossa felicidade é trabalhar nesse lugar. O Oswald de Andrade diria que é a felicidade guerreira. Mas você ia me perguntar sobre a entrevista do Mário de Andrade. Ela é só para fazer o nome. Não, pois é. E, além disso, o Oswald dizer também que a felicidade é a prova dos nove, né? É, verdade. A alegria é a prova dos nove. A alegria. A alegria é a prova dos nove. Mas nessa entrevista do Mário... De 1944. Em 1944, ele estava se queixando justamente do entreguismo do artista naquela época, né? Naquela época dele, que era a Segunda Guerra Mundial. Ainda se estava no Estado Novo e tal. E eu, lendo aquilo, achei impressionante, porque é uma faceta do Mário que eu não conhecia, que é esse embate justamente na questão do estado de coisas, né? Que parece sempre se repetir no Brasil. Quer dizer, sempre vai e volta. Vai e volta. Estica, alarga, vê se o progresso e depois volta de novo para trás. Então, eu fiquei impressionado, porque quem conhece o Mário dos livros, da poesia, vê, de fato, a crítica de uma forma um pouco menos incisiva, digamos assim. O comentário, ele está muito mais no plano do lirismo da poesia do Mário, da visão dele estética das coisas. E ali ele olha para um Brasil que estava ali no Estado Novo, a guerra estava acontecendo ainda. Ele criticava principalmente o pessoal que se aliou à ala que se aliou ao integralismo, né? Do Plínio Salgado, aquela ala do modernismo que... E comentando, inclusive, essa falta de postura do artista na época contra o nazismo, contra o fascismo, né? Como é que você acha que ele veria tudo isso hoje? Como é que o Pascoal vê isso hoje, em 2022, quando a gente parece que está repetindo vários momentos que já se repetiram da nossa história, né? É, eu... Primeiro que eu... Assim, a impressão que eu tenho é realmente... Às vezes pode até parecer que a gente está repetindo, mas... Sabe quando você faz um regime, você faz regime, você emagrece, você... Você... Na verdade, você tem uma coisa que você tem que criar alguma coisa que ela... Você nunca mais faz. Aquilo nunca mais... Por exemplo, cigarro. Nunca... Uma vez já fumei cigarro, não fumo mais cigarro. No caso da vida, no caso da democracia, no caso da vida social, algumas coisas avançam, outras não. Então, a gente tem, às vezes, essa sensação que as coisas se repetem, mas é que se torna, mais uma vez, necessário, necessário, fundamental, importante, trazer aquela energia de modificação. Porque, por exemplo, a gente está... O que nós vivemos hoje se parece... É muito semelhante ao que se viveu no começo, para se fazer a semana de arte moderna, mas o próprio Mário de Andrade o próprio Mário de Andrade diz assim, ele diz textualmente, ele fala assim, vou pegar mais o objetivo, o modernismo no Brasil não foi uma estética, não foi uma estética nem na Europa, nem aqui. O modernismo é um estado de espírito revoltado, revolucionário, muito que influenciou as mudanças sociais do país. E mais, está presente nas mudanças sociais do mundo todo, preconizando essa guerra de 100 anos, da qual uma civilização nova nascerá. Entendeu? Isso que ele fala. Quer dizer, é perfeito, ele tem essa visão de que você tem uma... O que ele estava vivendo no modernismo, na verdade, é um sentimento que é preciso cultivar e se manter para novos momentos. Se não, se não, por exemplo, quando a gente está assim, vocês têm lido, todo mundo tem lido a palavra depressão. Ela está presente em muitos lugares, a depressão, a depressão. A depressão é exatamente isso. A depressão é exatamente o engessamento da atitude. A depressão é o engessamento da atitude. Você, a primeira coisa que você pensa numa pessoa deprimida, como é que ela está? Está assim, engessada. É o engessamento da atitude. Então, a depressão, ela vai se dar por quê? Porque você engessou o movimento da qual você tem parte, da qual a humanidade faz parte. Como disse o Tchekov, a nossa felicidade está em construir a felicidade de quem vai viver a felicidade daqui a 100 anos. Isso que é a nossa felicidade. A gente tem que construir isso. Senão, você se engessa, não fica na depressão, não fica na felicidade, na alegria. Você fica muito preso no agora, quer dizer, muito preso no imediato. Fica preso num lugar, cara, que é exatamente o lugar onde, normalmente, gostariam que você ficasse preso. Porque você fica quieto, imagina um monte de gente engessada, está tudo certo, está tudo bom. Mas não é bom para nós. Não. Não é bom para seres humanos, não é bom para a vida. Não é bom para a vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Pascoal, eu sei que você está com o tempo um pouco restrito. Não, não, tranquilo, tranquilo. Eu estou começando a gostar da conversa. Já peguei lá o WhatsApp, já disse, vou me atrasar. Já escrevi assim, vou me atrasar. Então, agora a gente vai até as quatro da manhã. Vamos bater no nosso barco aqui. Eu amo igual assim, só vou para casa, não vou cantar, porque depois o YouTube tira aqui. Só vou para casa quando o dia clarear. eu sou do samba, pois no samba eu me criei. Se por acaso um grande amor arranjar, não vou para casa, não vou, não vou. Eu sou do samba, rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então, não vou para casa, não senhor. Pascoal, dá para você assim, esbanjando a eloquência, esbanjando musicalidade, muito bacana. Pascoal, eu queria te perguntar o seguinte, então em 2004, estreia a série Um Só Coração, era um momento de celebração para São Paulo, e uma série muito interessante com um elenco fantástico. Como é que Mário chega até você ou como você chega até o personagem Mário de Andrade? Como é que aconteceu essa aproximação com o personagem? Como é que você conseguiu mesmo construir? Como é que foi o processo? Eu aprendi muito com os mestres do teatro, com os mestres do teatro, que acho que a gente tem que ser nosso, nós, o teatro, a gente é uma espécie de estudioso, pesquisador o tempo todo, nós somos isso, todo mundo que é do teatro é pesquisador o tempo todo. Se você tem um orientador bom para a pesquisa, orientadores bons, que são os diretores, que o Sassel, por exemplo, é um orientador de pesquisa, você acaba, estou falando uma coisa muito técnica, assim, como se fosse para chegar no Mário de Andrade, uma coisa muito técnica, mas veja só, vocês já ouviram falar em Enriqueta Lisboa, em quem ela é? Você já ouviu falar em José do Patrocínio, aí você não tem, você não tem imagem de quem é, você não tem essa imagem na cabeça. Então, por exemplo, Mário de Andrade, quando eu ouvi falar dele pela primeira vez, era uma figura sem imagem, que eu nunca tinha visto na cara. Isso vai dar na construção do personagem. Depois, agora se eu disser para você, Gilberto Gil, aí você já põe uma imagem no teu rosto. Aí eu fui atrás do Mário de Andrade, foi quando eu vi que ele era muito parecido comigo, que ele era filho de, que ele tinha uma, que ele era filho de pai negro com mãe branca, e que nós tínhamos essa feição muito parecida, se você entrar na internet, você vai ver que nós somos muito parecidos e que nascemos, eu que nasci no mesmo dia que ele, dia 9 de outubro de 1953, ele dia 9 de outubro de 1893. Aí são umas coincidências, as macumbas que estão aí no meio. Mas, que ele é do movimento modernista, que ele é um artista. Aí como, eu falei, artista? É como eu, só queria entrevistar, mas é um artista, jornalista, entrevistador, mas ele é um artista. E ele é da nossa linha, ele é da cultura, ele é nosso parceiro, nosso companheiro. E que falou assim, que com bastante, eu conheço o Zé Celso, por exemplo, que você estava falando no começo, que é uma pessoa que é dessa potência, que entrega a vida dele para isso, entrega a vida dele e por isso. O Zé Celso, entregou a vida dele, tudo, tudo, todas, todos, tudo, tudo, para o teatro. O Mário de Andrade também fez a mesma coisa. Mas eu não sou essa pessoa, mas um dia cheguei para o Zé e falei, ô Zé Celso, faz uma peça, já fez tanto do Oswaldo de Andrade, faz uma peça do Mário de Andrade. Eu falei, eu? Faz você, né, Pascoal? Bom, então aquela coisa do poema do Toro Quatro Neto, o primeiro passo é tomar conta do espaço, tem espaço aberto, e você sabe o que tem que fazer com o seu. Antes, ocupe, depois, se vira, olha em volta. Corre atrás. Olha em volta. Não, olhei. Não esqueça, você está cercado. Cuidado com as imitações. Toro Quatro Neto, dá os créditos no poema. Grande Toro Quatro, o anjo torto. Isso, isso. Não, desculpa, Doni, você me dirige, se eu estiver exagerado. Não, imagina, está ótimo, eu estou aqui só prestando atenção. Ah, tá bom. mas eu fico dando entrevista, eu fico exagerando, não é? Não. Aí você falou, fala, 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 Mas foi para isso, eu estou admirado aqui com a qualidade desse papo, porque... Ah, que bom. recebeu um convidado como você, assim, com esse estofo todo e com essa verve, né? É raro, enfim, né? Então... Não, não tinha, não, peraí, 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 eu conheci você, poxa vida, a gente conheceu, a gente te conheceu no cinema. Foi, foi. Sim. E quem é, põe na minha cabeça, quem era, quem era o cineasta que nos, que era, nesse sanduíche, eu um pãozinho do lado, você um pãozinho do outro, no meio de nós, quem estava? Neville da Almeida. Pois é. Olha a referência. Era só o Neville, só. Olha onde eu encontro o cara, O Neville vai vir aqui também. Perto do Neville da Almeida. Aí o cara fala, bem, Pascoal, é o seguinte, vamos ter uma entrevista? Entendeu? O cara, o cartão de visita do cara, Neville da Almeida, vou falar o quê? Pois é, pois é. E ele está para vir aqui, eu já marquei com ele, para gravar aqui. Exatamente. A nossa conversa, na verdade, é fruto de uma convivência que espero que esteja aí entre vocês que estão assistindo também, que são nossos camaradas, nossos camarades, nossos camarotes, todo mundo está com a gente, são nossos, porque afinal de contas, a gente agora está conversando entre nós, entre a nossa turma, né? Com certeza. Falando das nossas vidas e tudo mais. Eu tenho certeza, às vezes quando eu fico aqui nessa onda, que fala da minha vida, grande senhora, cara, o que eu conheço de vidas potentes, vidas fortes, são fantásticas, porra, nossa senhora, como eu disse lá no começo, né? Nessa rua, Lopes Chaves envelheço, envergonhado, nem sei quem foi Lopes Chaves. Lá dentro, sabe assim, o que o Mauro Dandré fala assim, que ele é, me dá essa lua, me dá essa lua, ser esquecido e ignorado como um homem da rua, não no sentido magoando, a lua, ser, é coisa do poeta, né? Ser como a lua, você só vê de vez em quando, quando você precisa, você vai lá, ah, lua, espero que eu seja assim. Lembra da lua, né? Imediatamente. E aí lembra. Mas, cara, de qualquer maneira, o Mário, você desenvolveu essa relação com o Mário de Andrade de uma maneira que eu afirmo com toda certeza, assim, por ter, por estar na carreira acadêmica também, eu acho muito difícil um pesquisador em literatura, teatro, crítica cinematográfica que o Mário fez também, eu acho muito difícil alguém ter esse conhecimento de Mário de Andrade como você que esculpiu o personagem, quer dizer, pegou o Mário, homem vivo, poeta, artista falecido precocemente e, de alguma forma, você transmutou ele, você incorporou ele, você introjetou isso. Tem muito a ver, provavelmente, com o procedimento Stanislavskiano que você já citou aqui e o mais interessante de tudo é que você continuou para além da série, quer dizer, não foi só um papel na série, quer dizer, basta dizer, como eu disse, como eu falei no começo, eu o conheci quando você estava ali personificando Mário de Andrade, como que é isso para um ator, assim, construir um personagem que existiu, não pertence à geração de quem está assistindo você e você reconstrói essa figura de maneira que olhar Pascoal da Conceição e olhar Mário de Andrade hoje em dia é como se a gente estivesse olhando o mesmo physique de rôle o mesmo a mesma composição intelectual poética enfim eu sempre quis falar isso mas eu nunca falei isso com clareza mas você que é crítico de cinema você que é crítico de interpretação analista catedrático o que o Oswaldo de Andrade fala agora através da análise eles voltam à luz é através da análise que essas coisas vão voltar à luz por quê? você não está vendo a oportunidade de eu falar o que é a construção de um personagem a construção do personagem não é só na terra não é só no cinema não é só no palco é em todos os lugares eu nesse estudo do Mário de Andrade já vai fazer vai fazer vai fazer 20 anos daqui a pouco é mas eu já fiz também não sei mas eu já fiz a Mário de Andrade 2019 mais de 30 anos mais de 30 anos esse processo todo de conhecer e vocês que estão vendo fazer a Mário de Andrade e mesmo da televisão que faz 20 anos há 20 anos atrás eu fiz o Mário de Andrade podia ter acabado mas o pensamento dele me interessa me interessa o pensamento desse personagem como ele faz o pensamento então o que eu fiz? eu fiz ele nas manifestações eu estive lá ele não eu fiz ele na frente do fórum quando a gente precisou libertar aqueles estudantes que tinham sido presos no centro foi o Mário de Andrade eu fiz eu fui de Mário de Andrade em todas as ocupações de estudantismo e eu fui Mário de Andrade fazendo nas escolas pedi para falar algumas coisas nas escolas eu fui eu fui Mário de Andrade então eu tive uma mas isso é um por exemplo às vezes até meus companheiros não entendem isso a gente vai fazer uma imagina nós vamos fazer uma manifestação imagina olha só vai fazer uma manifestação na Secretaria da Cultura uma manifestação na Secretaria da Cultura com o secretário de uma estava fazendo cortes na cultura no secretário que era o administrador de cortes da cultura não precisa nem dar nome que isso daí é um tipo de uma coisa que acontece aqui não estou falando só de São Paulo acontece com todo mundo eu aí nós juntamos para fazer uma manifestação lá eu falei não óbvio eu vou de Mário de Andrade porque o Mário de Andrade é que fundou o departamento Mário de Andrade que é o criador dessa ideia de ter cultura de ter exato departamento de cultura no Estado porque no Estado por exemplo tem saúde tem economia tem educação o Mário de Andrade falou tem que ter agora uma pasta de cultura como se fosse o ministério também na mesma altura que a saúde e pegou um orçamento desse tamanho dessa altura mesma coisa vamos dividir o orçamento em dez partes uma parte é da cultura menos menos não mais maior defender a cultura porque é comum não é porque a cultura é menor dá pouquinho só não a cultura ele escreveu ele disse isso assim comida é importante é cultura é ó se não for mais importante que a comida é tão importante o quanto é tão importante ele fala assim é então imagina aí eu vou de Mário de Andrade quando eu chego de Mário de Andrade eu vou de Mário de Andrade põe um figurino vou lá apanhar a roupa não sou o Mário de Andrade aí meus colegas até brincam comigo é o Pascoal é o Mário de Andrade as pessoas brincam com mim não é o Mário de Andrade mesmo me obriga a ser Mário de Andrade a me portar como Mário de Andrade a trabalhar e o Mário de Andrade falou exatamente isso veja só quando nós falamos em cultura sempre se queixam porque faltam hospitais ou porque a situação financeira não permite luxo de uma proteção à cultura todos desconfiam sim por quê? ainda não se percebeu no Brasil que a cultura é tão necessária como a comida ponto parceiro perfeito nós ainda não estamos convencidos de que a cultura é tão necessária como a comida e que uma fome consolada nunca jamais perfeito equilibrou nenhum ser nem felicitou qualquer país nós não sabemos sequer muito vagamente o que faz a grandeza da criatura humana sobre a terra e nos falta verdadeiramente convicção de que seja a grandeza da vida humana animal a vida nós não estamos ainda convencidos de que a cultura vale como a comida e essa é a nossa maior mais dolorosa imoralidade cultural Marilandrade oração de Paraníf 1935 lá para os estudantes para os estudantes né que foram maravilhoso então imagina para uma pessoa da cultura ter isso dentro do seu pensamento azeitando o seu pensamento é o que eu falo claro a gente tem que eu sempre falo isso a gente tem que sair não é defendendo a cultura mas por exemplo se eu fosse secretário da cultura assim veja vou dar um exemplo quando começou a pandemia o governador chamou seus secretários para para falar para a população então falou o secretário da saúde que a população estava preocupada com a saúde o que vai acontecer falou o secretário da economia que a economia também está então o secretário se falou um dia foi convidado o secretário da cultura sim aí o secretário da cultura do jeito dele falou em economia falando em economia que sei lá não tinha que mandar um poema tinha que mandar uma fala tinha que mandar isso que a cultura já tem é como se ele chegasse ali na frente de todos todas e dissesse e dissesse assim por exemplo é noite e tudo é noite debaixo do arco admirável da fonte das bandeiras o rio tietê murmura num banzeiro de água apesar de é noite e tudo é noite uma ronda de sombras soturnas sombras enchem de noite tão vasta ao peito do rio que é como se a noite fosse água água noturna noite líquida afogando as altas torres do meu coração exalto meu rio meu tietê onde me leva sarcástico o rio que contradiz o curso das águas e te afasta do mar e adentras pela terra dos homens onde me quer estar uau era isso era isso que ele tinha que fazer você acha que ele tinha que falar assim estamos em momentos de planejamento econômico em que precisamos esse é o cara da agricultura da economia da agricultura ele não o assessor do secretário pode falar qualquer um fala agora ele tem que trazer isso que o Mário de Andrade o Mário de Andrade fala que a gente que é da cultura a gente não faz isso a gente não toma essa atitude eu que sou da cultura você acha que eu vou mudar a cultura tem que levar o Mário de Andrade eu faço eu estou indo para Londrina Londrina me telefonou me ligam o pessoal amigos de teatro que me conheceram na oficina lá no começo eu vou falar isso agora porque é interessante apesar que também eu vou começar a falar de mim mas enfim já está explicado não vou falar de mim não minha obrigação é mais é fazer isso e não ficar fazendo divulgação só cobrar cachê opa o artista o artista ele tem que ser remunerado e recompensado por aquilo que ele entrega e a coisa aliás nisso entra você que é o seguinte eu nunca ganhei nenhum prêmio de teatro mas a gente precisa trabalhar nesse sentido de valorizar o cachê sem dúvida valorizar o nosso cachê esse negócio de ficar de Mário de Andrade na manifestação outro dia eu fui numa manifestação aqui na Praça Monteiro Lobato em defesa das bibliotecas e eu recebi uma das frases mais amorosas que eu gostei ela falou assim como é bom porque eu fui de Mário de Andrade evidentemente eu acordei eu ouvi esse negócio falei o que é assim vai mexer com as bibliotecas o que vai acontecer sabe já sabia aquela coisa aí estou lá de Mário de Andrade e aí eu recebi a seguinte frase de uma bibliotecária como é bom quando vocês artistas vêm para as manifestações a manifestação fica tão mais divertida mais bonita mais agradável vocês vão pôr no Mário de Andrade falei pode deixar mandei ver precisava só ganhar cachê por causa disso é isso a gente está pronto para fazer tudo e a gente fazer grandes manifestações com os artistas sem dúvida e por falar em fazer tudo e aí desculpe desculpe só uma coisa vocês você você vocês críticos vocês que têm que falar sobre isso para valorizar isso olha aí como é importante falar porque quando você elogia um quadro que você diz que um Van Gogh tem essa excelência essa qualidade essa coisa por causa disso por causa daquilo por causa daquilo você faz subir o preço do Van Gogh no mercado exatamente um artista de rua de teatro de tudo os artistas as artistas tem que ser valorizado elogiado e não por exemplo eu falo isso porque o Zé Celso na época desses 10 anos que nós ficamos sem fazer nada sem fazer trabalhando defendendo o teatro escrevendo livro eu falo que eu não fazia teatro mas só fazia teatro a gente construiu o teatro tombou desapropriou construiu relação com o arquiteto faz isso protesto tudo bem se você não quer tirar mas vai lá essa luta toda que tem o Zé Celso então a gente o Zé Celso era chamado de decano do ócio ou seja um cara que não faz nada o ócio imagina se isso é ócio e isso então por isso mesmo a minha chegada no Teatro Oficina foi chegar ignorantemente numa coisa que eu pensava que não tinha mais valor que não tinha mais história que já tinha acabado isso é pra retomar o fim da nossa conversa lá atrás pelo contrário mas isso eu jogo uma parte a crítica tem que falar disso tem que explicar isso às vezes pra quem não tá vendo porque é tirar um capaço tirar um véu da frente o Teatro Oficina imagina teve um momento importante de revival nos anos 90 eu tava começando a estudar cinema teatro era adolescente quando veio Sertões veio As Bacantes enfim é um patrimônio vivo e eu acho que você tá certíssimo o papel da crítica não é ficar apontando não é pelo contrário é destacar crítica vem de crínens que é do grego quer dizer você identificar aquilo que distingue a obra e que é construtivo então o papel do crítico não é ficar apontando o dedo e fazendo do campo da crítica um lugar de vingança de embate de egos não o papel do crítico é pegar o espectador pela mão e mostrar olha essa aqui é a obra de arte esse é o artista essa é a história da arte essa é a história do cinema então aprecie pelo que isso tem de construtivo de edificante essa no ambiente muitos colegas não concordam mas é a minha postura e defender a liberdade da obra de arte defender outras maneiras de criar outro jeito de criar a personagem eu nunca ganhei prêmio no teatro um dos motivos deve ser porque eu não estou em cartaz mas eu não estou em cartaz sabe não sei exatamente fazer essas coisas entendeu e o teatro oficina falando do teatro oficina olha a obra que o teatro oficina está nos legando nos deixando olha o tamanho da obra olha o valor que essa obra tem hoje hoje o teatro está com um problema no parque de bexiga porque imagina ainda querem não querem dar um parque teatro bexiga ali ainda querem construir um prédio de apartamento ali quer dizer precisa ficar abrindo os olhos esclarecer gente vamos a oficina sugeriu imagina sugeriu que o rio bexiga que passa por baixo do teatro oficina seja aberto seja colocado para fora para todo mundo ver sabe nesse momento que a gente está falando de natureza o rio do bexiga o bexiga onde deu teatro deu escola de ser um rio vai vir para fora sabe vai transbordar e vai fazer um rio um parque não tem nenhum parque que tenha um rio dentro vai ter um rio quer dizer nem parque deve ter mas pô põe um rio dentro do bexiga como aí fala ah mas tudo fizeram os pais do mundo todo a gente gente quer coisa mais preciosa água mais preciosa talvez agora ainda tem bastante uma coisa uma preciosidade principalmente para gerações futuras a gente tem que elegar essa preciosidade uma bica de água fresquinha em tudo quanto é lugar no bexiga inclusive no meio de São Paulo que tem dois rios mortos tinha uma bica d'água tinha uma bica d'água construída pelo Tebas que é o arquiteto que fez também as torres da da Sé um arquiteto negro chamado Tebas Tebas negro escravo profissão alvena grande geral do filme o Tebas o Tebas ele construiu no centro de São Paulo ali no largo não, não é na memória você entrando pela rua direita aquele primeiro larguinho ele construiu tinha uma bica d'água imagina uma bica d'água ali que você pode passar e beber uma água faz o seu copinho de casa passa por lá pega um gole d'água e vai embora pra casa dia e noite jogando água você vai lá pega um copinho d'água leva uma garrafinha tá lá aberto pra você tomar água direto tiraram a bica a bica tem que botar essa bica d'água no centro da água quando você passa lá toma um copo d'água gente não precisa nem limpar uma água todos engajados aliás é um projeto bom pra Sabesp fazer é um projeto ótimo pra Sabesp fazer Sabesp pode fazer isso pode até fazer um monumento um encanamento e deixar lá voando aquela água que passa dia e noite tá aberta uma bica d'água não sei se vocês já viram uma bica d'água é uma coisa muito cinematográfica inclusive só pra falar porque onde eu morei minha mãe lavava a roupa e um pouco da roupa ela lavava na bica que era lá na vila libanesa então era lá no final tinha uma bica d'água assim que saia de uma pedra a água saia da pedra de noite ficava caindo lá e é como se você olhar aquelas coisas como fogo aquelas coisas que vão fazendo vai caindo todas as gotinhas toda hora caia no mesmo ritmo sim é um longa-metragem como é um longa-metragem de uma fogueira é um longa-metragem que maravilha vem cá Pascual e aí nós temos o Mário de Andrade Desce aos Infernos que é um descobramento de tudo isso desse trabalho lindo que você fez nos últimos anos a partir do Mário conta pra gente o que é o Mário de Andrade Desce aos Infernos e estreou em 2021 a gente estava na pandemia é isso? foi como é que foi essa foi assim eu apresentei para a prefeitura em 2019 o prêmio Zé Renato é um prêmio de teatro pro Zé Renato uma proposta de fazer nos céus e fazer nos equipamentos culturais todos de São Paulo todos que eu queria muito fazer uma rosa dos ventos uma rosa dos ventos em todo norte, sul, leste, oeste uma rosa dos ventos uma rosa dos ventos uma coisa porque uma das condições de você ter o apoio da prefeitura para o prêmio Zé Renato é que você faça uma circulação de teatro mas eu queria fazer uma circulação eu tenho até uma circulação pro estado que eu quero fazer ao longo do Rio Tietê mas essa é de São Paulo então agora estou fazendo inclusive nos dez céus da prefeitura nesse momento e a gente ganhou o edital para fazer em 2019 começando a fazer em 2020 no que começa a fazer entre a pandemia no que entrou a pandemia parou tudo houve parada oficial jurídica de tudo e a secretaria fez a seguinte proposta ou vocês devolvem o prêmio ou vocês façam uma alternativa digital claro que a gente embora vocês sabem muito bem o digital se o teatro custa dez o digital custa mil o digital é muito mais caro porque envolve a infraestrutura envolvida e durante a pandemia durante a pandemia é mais tem protocolos sei lá gastamos três mil de como é que chama de teste de covid lembra tinha que fazer uns testes e parou a gravação essas coisas todas mas como diz o Mauro de Andrade a cultura é tão necessária como a comida ela é tão necessária quanto a comida quando é pra gente dizer que ela é necessária ou quando a gente está sendo convocado porque ela é necessária porque se você lembrar muito bem nós todos da cultura fomos convocados porque a gente tinha é bem uma lei pra você fazer mas a gente foi convocado parece que é o contrário parece assim que estavam beneficiando a gente pra fazer digital não mas era uma necessidade porque se a gente não entrasse não produzisse se você falasse assim não vou produzir não vou fazer nada também vou ficar quieto aqui em casa sem fazer nada se você fizesse isso como é que ia chegar o streaming pra vocês como é que ia chegar os vídeos que nós fizemos como é que ia chegar as conversas que nós tivemos quer dizer nós fomos convocados a fazer isso isso é uma mão dupla entendeu social é importante de deixar claro isso é importante por isso que eu falei estava falando ali atrás quando o secretário chega pra ser chamado tem que falar um poema do Mário Andrade exatamente porque é importante é uma alimentação então a gente pôs pro digital e no digital gravamos no Teatro Oficina onde eu estava fazendo minha carreira gravamos tudo lá no Teatro Oficina uma equipe grande todos os nomes estava gravado no YouTube e passamos o espetáculo primeiro que se chama Mário de Andrade Dessas Infernas ele se chama Mário de Andrade Dessas Infernas desde a primeira vez que eu fiz ele lá em 2005 quando eu fiz lá na eu já chamava Mário de Andrade Dessas Infernas mas eu não tinha vergonha um pouco desse nome porque esse nome vem do do poema do Carlos Romão de Andrade que se chama Mário de Andrade Dessas Infernas o que é esse poema a história desse poema é muito Fábio posso contar a história do poema temos tempo claro claro o que é a história do poema a história do poema é a seguinte o Mário de Andrade morreu no domingo na noite naquele tempo não saia jornal na segunda-feira e o Brasil inteiro ficou sabendo que o Mário de Andrade morreu a maioria brasileira não tinha telefone não é assim ficou sabendo a partir da terça-feira que saiu a notícia no jornal tanto que a manchete da morte do Mário de Andrade a manchete da morte do Mário de Andrade na folha da manhã que era o jornal que se tornou na situação morreu anteontem Mário de Andrade essa é a manchete do Jornal que bonita a manchete morreu anteontem anteontem exatamente essa é a manchete então imagina nós perdemos muita gente na pandemia a gente passou pela pandemia então a gente está muito próximo desse sentimento de perda de morte de uma pessoa querida gostava de repente desaparece como assim que injustiça essas coisas todas e o Drummond falou ele estava para imprimir o Mário inclusive já tinha visto alguns poemas o Mário era chapa do Jornal amigo amicíssimo jovens dois jovens amigos chapas se amavam se adoravam um artista de lá um artista de cática um artista que os dois trocaram uma adoração um livro de mil páginas de cartas adoravam escrever cartas se adoravam tanto o Mário como o Mário adoravam o João quanto o Drummond adoravam o Mário chegadíssimo íntimo quase e o Mário morreu subitamente ele ficou sabendo depois aí ele pegou pediu para parar a impressão do livro que chamava Rosa do Povo falou espera um pouco que eu vou fazer um poema para colocar o último poema do livro eu vou colocar aí aí ficou espera um pouco para fazer um poema e ele pensando como que eu faço como que eu faço já tenho dinheiro inspiração não funciona assim aí ele escreveu o que ele estava sentindo ele escreveu o seguinte isso é o Fala do Limão daqui a 20 anos farei o teu poema e te cantarei com tal suspiro que as flores pasmarão e as abelhas confundidas espairão seu mel daqui a 20 anos poderei tanto esperar o preço da poesia é preciso arrancar da boca urgente o canto rápido o roubo o zigue-zague o peito da impureza do minuto e dessas vozes em febre que golpeiam essa viola desatinada no chão no chão e aí faz esse poema aquele esse é entróico desse grande poema que é a mais verdade dessa unicata provavelmente inspirado na descida do orfeu sem dúvida a sua inspiração o seu muirakitã seu muirakitã o patuá de boa sorte essa é a dúvida isso que é o poema que me inspirou aí a partir desse poema meu título eu fiz mais ou menos sabe o que eu fiz? eu fiz mais ou menos pô faz tantos anos que eu faço Marcos de Andrade aí fiz eu escrevi esse roteiro desse filme que o roteiro é esse Marcos de Andrade de tantos anos que eu falei mais de 20 anos de televisão um pouco antes é um roteiro disso você vê que eu fico falando coisas do Marcos de Andrade assim bastante dela que essas coisas todas eu falei nesse filme tá vivido agora tô tentando fazer uma negociação daqui a pouco eu vou colocar ele vou colocar ele assim bem disponível o filme pra todo mundo ah seria ótimo não vou colocar mas acontece eu só não coloquei ainda porque tô querendo fazer uma negociação com a agricultura na verdade fazer com a Netflix pra ver se eles sabe paga um dinheiro dá um dinheiro claro claro não só pra mim pra todos nós que fizemos porque todo mundo a gente todo mundo que fez mesmo se hipotizou com o dinheiro da prefeitura é verdade primo Zé Renato teve dinheiro pra fazer mas é muito mais caro do que o dinheiro mas a gente fez dignamente filmado no teatro que cinto tudo pequititinho mas psicotizando o máximo e foi ótimo porque também tem isso também né a gente no teatro aprendeu a gente já sabia disso a gente teve que dividir tudo que a gente tinha porque não dá pra você fazer um espetáculo sozinho e essa consciência é fundamental importante pensar nisso eu ganhei 8 mil reais do Sesc pra fazer um digital onde eu fazia os benefícios do tabaco ah sim foi maravilhoso por quê? porque deu pra chamar Marcelo Drummond Vadim Mictim Nicolau Conceição chamar pessoas pessoas figurinistas que foram trazendo todo mundo trabalhou deu pra dividir todo mundo ganhou mil reais entendeu naquele momento super difícil assistente de direção foi uma equipe grande que veio pra trabalhar pra fazer a filmagem coisa mas foi isso a gente psicotizou o máximo porque também ninguém tinha dinheiro porque precisava de precisava de oito precisava de dez vezes mais pra cada um não precisava depois de três meses quatro meses sem ganhar nada ganhar mil reais todo mundo louco que é isso porque até nessa época não sei se vocês se lembram a gente os artistas ficaram sem receber porque nem todo mundo o auxílio emergencial foi proibido pelo Bolsonaro ou aos artistas não sei se vocês se lembram disso então muita gente ficou não eu eu não fiquei porque enfim já sou carigado já tá muito tempo consigo eu tenho aposentador eu sou um cara aposentado pelo INSS já tenho quase 70 anos então eu consigo eu ganhei minha aposentadoria e tal mas eu ganhava dois salários mínimos dois salários mínimos de aposentadoria que é minha aposentadoria que eu tenho dois salários mínimos sempre todo mês eu tenho tá ótimo certo gostaria que o salário mínimo fosse 30 pau que o salário mínimo fosse 10 pau pra eu receber 20 mas ele mas tudo bem não posso reclamar de tudo mas enfim imagina aí e os artistas foram proibidos de receber o auxílio emergencial mas aí a gente lutou veio a lei Aldir Blanc veio o auxílio emergencial foi aprovado sabe o auxílio emergencial era 500 reais proibiu os caras de receber os 500 reais sacanagem só porque é da cultura só porque é da cultura só porque leva conhecimento e cultura as pessoas e foi de grande e foi de grande valia na época da pandemia no auge da pandemia quando tava todo mundo encalacrado dentro de casa desesperado precisando expurgar de alguma forma o desespero e ignora e mesmo a bíblia que ele fala quem escreveu a bíblia foram os artistas os poetas todos que escreveram a bíblia poetas roteiristas mas isso já é um conceito muito avançado pra mente de quem a gente tá falando quem foi que escreveu a bíblia é só isso como é que vai escrever aquilo tem que escrever tem que juntar alguém tem que ter essa paciência que a gente tem de pegar e recolher todas essas histórias como fazem os roteiristas como fazem o pessoal do teatro como fazem os atores recolher contar essas histórias que apresentasse a bíblia que consola foi um dos artistas caramba pois é um artista imagina o João o caral maravilhoso enfim é uma loucura muito bom é uma loucura uma loucura é loucura da parte dele é uma parte muito clara e a gente como a gente pode como a gente pode falar eu tenho falado desse negócio eu falo desse negócio de quem escreveu a bíblia porque a inspiração é divina tanto que a gente chama assim que quando o artista tá inspirado que ele escreve bem a gente chama que o artista tá entusiasmado quer dizer tomado pelo deus do entusiasmo entusiasmo é quando você sente a divindade dentro de você a força da criação com certeza doutor Pascoal da Conceição eu ficaria aqui horas conversando contigo mas infelizmente a gente precisa encerrar esse negócio vai ficar gigante o nosso papo veja né o tempo voou né enquanto estivemos aqui eu te agradeço muito a presença aqui eu vou deixar os links aqui das redes do Pascoal na descrição do vídeo quero pedir novamente pro pessoal que tá assistindo a gente pra se inscrever no canal compartilhar esse bate-papo maravilhoso com o Pascoal mas antes Pascoal de você ir embora eu queria ver se ainda há espaço pra mais uma palhinha do nosso querido Mário aí pra fazer um encerramento em grande estilo dessa conversa cruzada que nós tivemos aqui muito edificante com certeza eu não vos convido a ilusão nem muito menos vos convido a conformista esperança pois que eu fui o primeiro a substituir o vinho alegre dessa cerimônia pela água salgada da realidade eu vos quero alterados por um tropical amor do mundo porque eu vos trago o convite da luta Mário Lembrares muito bom parabéns Pascoal pelo seu trabalho por essa pessoa maravilhosa um pouquinho doutora Bobrinha não me deixe não me deixe não pode esquecer não pode esquecer do doutor Bobrinha quer falar quer falar quer falar alô sim eu tenho uma comunicação a dizer que é uma comunicação séria no mundo a fortuna é para quem sabe adquiri-la pintando a cega que simplicidade cego é aquele que não tem bem eu estou falando um texto de Luiz Carlos de Martins Pena um dos maiores historiógrafos e teatrólogos brasileiros mas isso não tem nada a ver como me fazer aqui eu vim dizer que um dia o castelo será meu meu será será que Deus meu deixa fala já fala besteira para vai foi embora maravilha meu querido muito obrigado gente até a próxima até o próximo embora seja loucura tem seu método exato vai me libera vai muito obrigado Pascoal um grande abraço abraço um grande abraço